Olha doutor, doutor dá licença, rapidinho, rapidinho, olha o que tem aqui doutor, sabonete, sabonete, que mais? Olha doutor, é, e agora sabe o que eu tô notando? Olha aqui colocar, isso aqui foi bem coisa tua, comeram, pacote aqui, você tá aqui escondido. Você sabe por que eu tô botando aqui no chão doutor? É pra ver se esses meninos da produção trabalham alguma coisa. Olha aqui, agora atira o carrinho aqui. Não, esse aqui já veio assim, ó, esse aqui veio assim, esse aqui é pra gente mostrar o Quintus, que é muito bom. Faz um conversa contigo depois no final do programa, tá? Arruma esse negócio aqui, por favor. Olha, são 12 horas e 53 minutos na capital do Amazonas, mais uma vez agradecer a você pela audiência e pela participação nesse momento Ibope Total, audiência total aqui na Band Amazonas, os telefones não param. Então, eu quero agradecer imensamente a você. E olha, tem gente que continua ligando, só que por hoje acabou, tá? A participação pra tentar faturar o carrinho. Amanhã tem mais, amanhã tem mais. Daí você já sabe, não é 80 e pouco, né, que disseram, né, um chute muito pra baixo e também 295, né, é menos, tá? Amanhã, então você participando. Mas agora, a gente quer destacar o trabalho que a Prefeitura está realizando, anunciando uma força tarefa pra combater a dengue, a chikungunya e também o zika vírus. E você também pode ajudar, todos nós devemos ajudar. A gente vai conferir aqui na tela do Cidade Urgente. O reforço das ações contra o mosquito transmissor da dengue, responsável também pela transmissão da febre chikungunya e do zika vírus, foi anunciada pelo prefeito Arthur Vigílio Neto, durante a reinauguração da UBS Josefina de Melo, na zona leste da capital. Segundo o prefeito, Estado e município unirão esforços para reduzir ainda mais a incidência do Aedes aegypti na cidade, além de adotarem outras medidas de prevenção e combate ao zika vírus. Deveríamos amanhã fazer uma conversa com a imprensa, o governador e eu, para anunciarmos como é que vamos agir. E de minha parte, eu tenho a experiência de ter atuado contra a cólera nos anos 90 e tenho certeza que nós vamos enfrentar. Nós vamos ganhar essa batalha, vamos fazer tudo para sermos eficazes, eficientes e darmos conta de um recado que é muito grave, porque temos que poupar a vida dos meninos, das crianças, das pessoas que estão à mercê potencialmente do zika vírus. Vamos derrotar o vírus. A UBS Josefina de Melo foi totalmente renovada, ampliando também a oferta de novos serviços. Localizada na terceira etapa do bairro do Jorge Teixeira, essa é a 34ª unidade básica de saúde entregue pela atual gestão. Com a sala de coleta, nós também ganhamos o serviço de 20 coletas diárias de pacientes ao dia de segunda a sexta-feira. Os nossos pacientes, nós estávamos marcando no CISREG e encaminhando para o LDL, que fica no São José. Então, a dificuldade do paciente em chegar até o local, que é um pouco mais distante daqui, requer passagem de ônibus e de volta. Muitos deles não aderiam ao exame, não realizavam o exame, porque não tinham como chegar à unidade onde faz a coleta do exame. E com essa inauguração, com esta reforma e aumento, com o ganho desta sala, as coletas serão realizadas aqui. A unidade irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Ok, ok. Portanto, o trabalho realizado pela Prefeitura, essa força-tarefa que está sendo realizada. E como eu falo, cada um de nós também pode fazer a sua parte. Verifique aí como é que está o tanque da sua casa, a caixa d'água. Verifique também as calhas. As calhas trazem esse problema. Verifique o vaso de planta, os pneus que podem estar aí próximos à sua casa ou no quintal. Tem o problema das garrafas pet. Enfim, vamos todos nos unir contra a chikungunya, contra o zika vírus e também contra a dengue. Olha, eu quero agradecer aqui no final do programa as pessoas que estão participando através do nosso Instagram. Aliás, se você não segue ainda, o nosso Instagram é arroba alvarocampelooficial. E ainda agora, eu até postei uma foto minha do Puqueca e um monte de gente aqui curtindo o Puqueca e comentando. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal da Ducan Comidas Manaus, nessa coach. Olha, a Maria Lidiane, a Francinha, também o Elton Oliveira e a Ruth Helena Cunha. Muito obrigado. Se você ainda não está participando, você pode seguir o arroba alvarocampelooficial. Dá para mostrar aqui, Ramon? Dá para mostrar o que eu postei? Foi antes de começar o programa. Estava eu e o Puqueca aqui, conversando. Olha aí, ó. O Puqueca, sem a roupa dele. Já estava comendo o Kitos, né? É impressionante. É impressionante. Então, a gente vai aguardar a sua participação também pelas redes sociais, inclusive pelo Twitter e pelo Facebook. Nós estamos chegando ao final do programa desta quinta-feira. Eu quero mais uma vez agradecer a você imensamente a audiência, a sua participação e a confiança que você deposita no nosso trabalho. Aliás, confiança é o que nós devemos ter todos os dias. Porque sem confiança, sem fé, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, hoje, que você possa ter a confiança em dias melhores, a confiança de que 2016 vai ser diferente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela confiança no nosso trabalho. Amanhã às 12h35 de volta aqui na Band, se Deus permitir. Grande abraço.